Boa tarde a todos, mesa diretora, vereadores, amigos que aqui se encontram no plenário, aqueles que nos assistem pela TV, nosso mestre sempre, Hélio Rubens, aqui, um privilégio receber que já sentou nessas bancadas como vereador, sempre é bom revê-lo nessa casa de leis. Sou Edson Ferrazio, eu tenho coisas na vida que só acontecem uma vez. Cada vereador aqui, para você entender, durante quatro anos tem direito a dois títulos de cidadão e um coletivo. Quando houve a solicitação do Paulo Fernando e dos amigos, e quando veio a história vencedora de vossa senhoria, essa casa de leis jamais poderia se furtar, desta homenagem a vossa senhoria. Hoje nós estamos passando aqui uma certidão de nascimento, nós estamos registrando hoje, nessa casa, como cidadão francano. Como bem disse, sua mãe nasceu aqui e essa árvore gerou bons frutos na nossa cidade. O trabalho incansável, a dedicação aos jovens, tudo aquilo que passou, passou uma história na nossa vida. Então, hoje, Deus me abençoou de estar aqui como vereador nessa casa de leis e poder hoje, juntamente com os demais vereadores, o Cacá, dá-lhe o título de cidadão francano. A maior comenda da casa de leis da cidade de Franca. Então, hoje, esse pequeno símbolo que está recebendo, hoje, só pode ter certeza, de coração com certeza já era. Porque eu nunca vi tantos amigos preocupados com vossa senhoria. Tantos amigos mandando, quando a gente pediu a biografia, várias pessoas todas mandando e falando da importância. Hoje eu tenho orgulho e um privilégio de estar aqui e poder ser o propositor desse projeto, nomeando o senhor hoje aqui como realmente cidadão francano. Como falei, uma boa árvore dá bons frutos. Então, parabéns, não vou me estender, porque tem mais vereadores que desejam homenageá-lo. É importante a gente, nessa casa de leis, elevar esse título, uma grandeza desse título, aí uma pessoa desse patamar, desse nível que é vossa senhoria. Eu agradeço muito pelo esforço ter vindo nessa casa de leis. O senhor é muito importante para nós. O senhor é um exemplo a ser seguido e hoje é um cidadão francano que aumenta um pouquinho mais a responsabilidade do senhor. Obrigado. Sr. Presidente, nobres pares, hoje é um dia histórico mesmo, porque eu voltei lá na minha infância, Hélio Rubens, Jovacê, voltei na minha infância quando o basquete lá no Clube dos Barcos estava aquecendo e no aquecimento quebrava a tabela, até achar outra tabela, até buscar outra tabela. Dava um trabalho danado, senhor. Mas era uma alegria, uma satisfação, porque desde aquele tempo a Franca sempre respirou basquete. E a segunda estrofe, a segunda estrofe do hino nacional brasileiro fala do senhor, gigante pela própria natureza. O senhor é um gigante estar aqui, porque ficou naquela dúvida, naquela ansiedade se o senhor viria ou não. E aí teve um que falou assim, ele é guerreiro, ele é do basquete, ele é atleta, ele vai vir. E o senhor veio mesmo. E mais gigante ainda, como a vida nos ensina, que a nossa vida, a nossa história de cada um aqui, é como se fosse quatro quartos do basquete. O primeiro quarto e o segundo quarto, o senhor foi um herói, porque deu a formação, os valores éticos, morais, espirituais e de cidadania. Tanto é que o senhor tem quantos netos aqui hoje. Então, no primeiro quarto e no segundo quarto, o senhor foi um herói. O terceiro quarto e o quarto quarto, é fruto das escolhas dos nossos filhos. E que bom que eles escolheram bem. Então, quando o técnico lá em cima chamar qualquer um de nós, nós temos uma certeza e uma convicção. Nós fomos gratos pela vida e de um modo muito especial. Todos nós somos produto das nossas escolhas. E que bom que hoje, duas horas da tarde, vocês escolheram dar esse presente para o Soed, estar aqui presente, comemorando essa certeza de que ele é um homem precioso aos olhos de Deus. Um abraço, o senhor fique com Deus. Nós vamos continuar apoiando sempre essas iniciativas do nosso povo do basquete, porque Franca é verdadeiramente essa capital do basquete. Um abraço, senhores. Senhor Edson, é uma satisfação muito grande de toda a Câmara Municipal estar apoderando dar esse título para o senhor hoje. Só de a gente ver aqui quantos amigos o senhor conquistou ao longo desse tempo. E com certeza, Franca foi gratificada por o senhor ter aceitado esse convite de estar aqui por tantos anos, defendendo as cores da nossa cidade e como cidadão também, com vários projetos na nossa comunidade. Então, nosso eterno respeito e gratidão por tudo que o senhor fez e faz pela nossa cidade. Vai ficar sempre lembrado em nossos corações eternamente. Nosso muito obrigado da Câmara Municipal de Franca. Continuo com a palavra o plenário. Presidente, justificativa de voto. Vereador Marcelo Tite. Primeiro eu quero cumprimentar o vereador Cacá e Della Mota pelo ato nobre em atender um pedido que foi um clamor da cidade de Franca ao senhor Edson. O senhor Edson esteve presente nos principais eventos de basquete da nossa cidade. O último foi promovido pelo Chuí. O basquete que teve 24 horas contínua e o senhor Edson igual um menino lá cuidando da criançada, dos jovens e ele numa alegria em estar presente. Então, senhor Edson, parabéns por o senhor estar recebendo a maior comenda que a cidade de Franca oferece a uma pessoa. Então, fico muito feliz porque o senhor é uma pessoa muito amada, porque eu nunca vi em tanto tempo militando na vida pública um grupo de amigos enaltecendo o legado que o senhor tem na cidade de Franca. Então, parabéns, que Deus abençoe, que o senhor siga firme e forte e que o senhor consiga cada dia mais alcançar os objetivos que o senhor ainda tem, são muitos. Parabéns. Justificativa de voto, senhor presidente. Justificativa de voto, Gilson Pérezado. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar toda a plateia, as pessoas do senhor Edson FSU e do Hélio Rubens Garcia, aqui presente. Eu quero dizer, Cacá e Della Mota, a gente está no legislativo entregando uma comenda tão importante quanto o título de cidadão. é um privilégio, como você disse, principalmente quando a gente vê uma biografia, vê um legado como do senhor Edson, pelas coisas que ele conquistou, que ele fez, pelo reconhecimento que o nosso basquete tem hoje a nível nacional. Começou lá atrás com o Clube dos Bagres, com o Pedroca, com o Hélio Rubens, com o senhor Edson. Então, para nós aqui, para saudar o maior esporte que tem na nossa cidade, a maior torcida, é uma satisfação, uma honra poder votar favoravelmente a uma pessoa que tem uma história como essa e um legado como esse. Portanto, vocês estão de parabéns e isso só valoriza o título de cidadania, que é isso que nós temos que deixar registrado. Às vezes a Câmara recebe até críticas por homenagem que faz. Eu tenho certeza que essa, muita gente que não está nos assistindo agora, deve estar batendo palma de tão merecida homenagem. Parabéns, muito obrigado. Sr. Presidente, a palavra do Daniel Basti tinha pedido a palavra e o Delamoto. Alguém vai usar a palavra? Depois eu peço. É o que eu pedi para interromper, para os 15 vereadores tirarem uma fotografia no plenário com o senhor. Obrigado. É justificativo de voto que eu pedi, presidente. Eu não podia deixar de registrar a minha alegria e parabenizar o Delamoto e também o Kaká. Na verdade, seu Edson, eu creio que esse é o título de cidadão francano que mais me deu felicidade de votar aqui hoje, dar esse cintio ou torgar essa certidão de nascimento francano. Não só pelo carinho, respeito e a admiração que eu tenho pelo senhor, mas a emoção que foi, esse movimento, esse carinho que todos têm pelo senhor, viu, seu Edson? Eu tive a oportunidade de conviver um pouco com o senhor lá nas quadras do Oto. Meu basquete não é muito bom não, mas pelo menos as conversas que nós pudemos ter lá o conhecimento e a amizade e o carinho que o senhor sempre passou de muitos dos que estão aqui na plateia hoje, certamente reflete o carinho de todos que tem pelo senhor. Então, eu queria registrar a minha alegria e, sem dúvida, o título que me deu mais satisfação e gratidão de poder estar votado sim. Obrigado, seu Edson, por tudo, viu? Peço palavras. Com a palavra, vereador Lordinha Grazotti. Sou Edson, eu o conheci nesse evento que o Tid falou, do Chuí, sentei ao lado do senhor, na mesa, que presença o senhor tem. E de lá pra cá eu não me esqueci do senhor. Aí, quando colocaram que iam fazer homenagem, pensei comigo, falei, que homenagem justa, que homem iluminado, como disse o Cacá, gigante pela própria natureza mesmo. Com certeza, assim como eu estou falando pro senhor, né, que eu não conheço a história de vida do senhor. Fiquei sabendo agora pela biografia, mas a presença do senhor já basta. Pra transparecer o homem de caráter, o homem reto que o senhor é. E até hoje, até hoje, olha quantos amigos e amigos de verdade. Porque não é qualquer um que tem amigos que estariam aqui hoje, numa terça-feira, duas horas da tarde, pra homenagear. Então, com certeza, o senhor é uma pessoa muito especial. Que Deus o abençoe muito mesmo. E um grande prazer em ter conhecido o senhor. Viu? Tudo de bom com o senhor. Ao encerrar os trabalhos, eu convido os vereadores pra tirarmos uma foto lá com o senhor Edson. Agradeço a presença de todos e aproveito a oportunidade para pronunciar o homenageado, senhor Edson Ferracius Sobrinho, pelo importante trabalho desenvolvido na cidade de Franca. Solicito a todos uma calorosa salva de palmas ao homenageado. Agradeço a todos.